O tão esperado projeto do Centro Portuário São Mateus ganha uma nova etapa. Em recente visita à cidade, o diretor-presidente José Roberto participou de uma palestra em parceria com o Senai, que promete trazer novos cursos para o município, tudo no intuito de capacitar alunos para o mercado de trabalho, uma vez que o projeto Porto de São Mateus promete cerca de 10 mil vagas de emprego. O segundo fórum de logística na unidade Senai de São Mateus teve como abordagem central o desenvolvimento logístico para o município e o norte do estado, região em que será desenvolvido o projeto da Petrocite Portos e Ferrovia. O objetivo desse encontro é nós falarmos um pouco sobre a logística, sobre a importância dessa área de atuação, é um empreendimento que vem para São Mateus, já é um estudo, e é importante trazer a importância da qualificação profissional para as pessoas nessa área, que há muita demanda, há muito o que se fazer, o Senai vem se colocando à disposição da sociedade e das empresas justamente para atuar nesse problema. A expectativa para a chegada do Porto é grande, e uma das preocupações da Federação das Indústrias do Espírito Santo é a capacitação da mão de obra. É uma grande oportunidade de tanto desenvolver as demais indústrias que já existem na região, mas também poder capacitar os alunos e os demais populares para poder ocupar essas vagas que devem surgir com a aparição desses novos empreendimentos. Então, a gente precisa estar atento a essas tendências, essas empresas que tendem a se instalar na cidade, para poder ocupar da melhor forma possível. Em curto espaço de tempo, a empresa poder demandar essa mão de obra e a gente ser capaz de atender na região com total capacidade. A obra é aguardada pela população, e isso inclui empresas de pequeno e médio porte da região. O FINDES visa trabalhar o desenvolvimento regional, capacitando o empresário local. A gente tem alguns grupos de trabalho de desenvolvimento regional, junto com as secretarias de cada prefeitura dessa regional, visando justamente isso, capacitar o empresário local, tanto o pequeno, o médio e o grande empresário, para poder absorver e apoiar esses grandes empreendimentos que tendem a vir para cá. Exemplo do Salgema, o Porto Petro City, ele demanda uma gama vasta de fornecedores, e essa gama de fornecedores pode ser atendida justamente com fornecedores locais, que hoje estão aqui, daqui um pouco, atendendo uma necessidade específica, e podem voltar ao seu público para atender essas grandes indústrias que tendem a vir para cá. Segundo o diretor da Petro City, a empresa já está com contratos assinados e licenças autorizadas para a construção das ferrovias. Nós estamos com três projetos bem avançados, já com contratos assinados com o governo federal, para a instalação de três ferrovias. E essas três ferrovias vão interligar o Vale do Aço até São Mateus, irá interligar o Distrito Federal, Brasília, na EF-030, saindo de São Mateus até Brasília, a EF-456, encontrando em Barra de São Francisco com a 030, indo até o Triângulo, e também de Unaí, a partir de Unaí, nós teremos aí uma integração com a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, por onde virão os grãos que vão ser movimentados pelo futuro Porto de São Mateus. Segundo o diretor, a nova fase inclui as licenças do Ibama. Fizemos ajustamentos no porto, está dentro do Ibama, nós já estamos com todo o material entregue, já analisado, fizeram já a primeira análise, pediram algumas complementações de estudos. Agora, inclusive, tive uma reunião recente com a diretoria, justamente para dirimir essas dúvidas, e esperamos até 15 de junho agora já entregar as complementações ao estudo apresentado para que a gente possa seguir com segurança. Estamos enxergando um futuro aí, bem próximo, para que a gente possa estar na realidade, iniciando a instalação dos empreendimentos. E por hoje é só, eu volto com você aí no estúdio em Minhares. Cláudio, uma boa noite, uma excelente semana.